Fala pessoal, como é que vocês estão? O grande dia do Bloody Guts, que é dorsal, cara, se eu não for banido do YouTube hoje por causa desse vídeo, eu não sou banido nunca mais, porque tem muita gente analisando errado esse vídeo, que é o vídeo de costas dorsal, olha só onde ele está começando, isso aqui é uma das coisas que mais assim, foi pioneiro no treinamento de dorsal do grande, deixa eu sair daqui, é, aqui ó, grande Dory Yates, pré-exaustão, esse aparelho aqui é a única tristeza aqui na minha academia, quem me segue há muito tempo sabe que eu tenho uma academia aqui na minha casa, que eu faço treino sozinho, para ninguém me interromper em nada, Então é o seguinte, olha só, o Dory Yates, pré-exaustão, eu queria ter uma máquina dessa, é porque eu já falei em vídeos aqui, eu já falei em vídeos, cara, se você não tem uma máquina dessa, pré-exaustão de dorsal, é só nessa máquina, se você não tem, não faz, não faz, entendido? Não tem jeito de fazer em outro, ah, vou, eu vou improvisar no cabo, não tem jeito, velho, perde seu tempo, se você quiser improvisar no cabo, perde seu tempo, não tem jeito não, aqui ó, deixa eu ver o mestre, Então é o seguinte, tá, o Dory Yates começou com isso daqui, pré-exaustão para dorsal, porque, cara, dorsal, vocês vão ver aqui, é, remada, bíceps, puxada, bíceps, aqui não tem puxada, a gente vai explicar isso daí, aqui não tem puxada, Então é o seguinte, o que ele resolveu? Ah, eu vou fazer uma exaustão, eu vou detonar o meu dorsal, para que o bíceps, assim, tirando o bíceps da parada, aí o resto, com as remadas e as puxadas, aqui não tem puxada, o resto, olha lá, deixa eu sair daqui, para vocês verem, o resto, o resto, aí o bíceps pode ajudar, porque o dorsal já vai estar trabalhado, exaurido, não é, pessoal, o pessoal erra muito na pré-exaustão, Ah, o que que é o nome, velho, é pré-brincadeira ou pré-exaustão? Pré-exaustão, você acaba com o dorsal no começo, é isolado, sem o bíceps, que é só nesta máquina, já tem um vídeo explicando porque que é só nesta máquina, vou deixar aqui no card, aqui na descrição, dá uma olhada, então é o seguinte, isso é pré-exaustão, tem que ser desse jeito, tem que exaurir aqui no começo, velho, não tem, ah, é uma leve exaustão, não existe isso, Você está falando de hipertrofia, você não está falando de fisioterapia, olha só isso daqui, velho, ó, ó, isso é exaustão, olha lá, sem a ajuda do bíceps, tem peitoral? É, peitoral, é lógico que tem, seu animal, mas, não vai atrapalhar o treino, não vai fadigar peitoral, não, entendido? E outra coisa, você está num nível aqui que você já passou de puxada pela frente ou pulou e fadigou o seu peitoral. O peitoral está treinado, já passou disso, entendido? Já passou. Esse daqui, essa máquina aqui, é a única que faz algo parecido com alguma puxada. O Dory Yates é conhecido por não fazer puxadas. Ou ter feito só no começo. Eu aqui na minha academia, gosto muito de puxada. A produção vai colocar aí, eu fazendo puxada, gosto muito de puxada. Eu gosto muito de puxada. Então a produção vai colocar aí, porque cara, eu sou, eu faço o que eu prego. Se eu estou falando, eu faço. Então é isso aqui, pera aí, mas ó, já se inscreveu no canal? Se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo e toca no sininho para receber as notificações do canal. Deixa nos comentários as suas dúvidas aí que a gente vai resolvendo. Ó, 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 isso aqui é chegar até a falha. Você precisa de alguém para dar aquele arremate no final. Então, pessoal, ele fez a pré-exaustão e até existe. Gente, vocês busquem por aí. Tá vendo isso aqui? Eu não sei se dá para ver. Tá tudo arregaçado. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Eu machuquei aqui. Tá vendo esse machucado aqui? É de usar strap. Cara, você não treina dorsal no máximo sem o strap. Que é essa faixinha aqui que ele está amarrando aqui. Não treina. Você acha que treina? Não treina. Entendeu? É equipamento obrigatório para dorsal, os straps. Então, pessoal. Dá lá, lá, lá. É a única puxada que ele faz aqui. É a única puxada. É a única. Ele é conhecido por não fazer. Lógico que no começo ele deve ter feito, coisa e tal. Mas depois ele foi abandonando. É ele. Tem gente que fica analisando errado isso. Não tem. E mesmo assim, não tem certo e errado. É ele. É o nível dele. Você não se discute. E mesmo assim, o componente... Olha, essa aqui é a única coisa... Como eu disse. Semelhante a uma puxada. Mas, olha lá. É quase da metade. Metade, um pouco mais da metade para a positiva máxima. Aqui é muita remada. Ele curte a remada mesmo. Não se discute. Não se discute. Olha só, velho. Então, presta atenção. Isso aqui é o dia de... Olha o mito. Olha só, cara. Deixa eu sair daqui. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar você. Olha só, mito. Lógico. Esse aqui é o grande do Oriente. Ele está fazendo. E o que ele está fazendo? A gente vai falar sobre isso. Fica até o final, velho. Que você não perde para esperar tudo que eu vou falar aqui. O que ele está falando? Olha o cintão. Cintão também, né, velho? Aqui na academia, na minha academia, o strap é obrigatório. Eu não uso cinto. Eu não uso cinto. Mesmo treinando muito pesado, bota as imagens aí, produção. Eu treino uma remada pesada, mas eu não uso cinto. Fica até o final. Você vai ver o que eu tenho para falar aqui no final. O grande do Oriente, ele não está fazendo só dorsal. Tem muita gente que fala assim, não, dorsal é só dorsal. Sim, concordo. Porque é um dos músculos mais dispendiosos. Mas, olha só. Olha só a remada. Isso é uma remada para crescer. Isso é uma remada. Mas, dá para juntar coisas assim, bem... Que tem bastante sentido com esse treino de dorsal. Dá para juntar. E ele junta. Que é a posterior e lombar. Fica até o final que eu vou falar sobre a lombar. Tem gente que fala assim, ah... Esse remada está muito em pé. É gente que nunca treinou na vida. Gente que nunca treinou na vida. Primeiro, não sabe o que é remada. Segundo, acha que o Dory Ace com o tia lá... Não sei em quantos anos ele começou a treinar. Acho que ele começou desse jeito. Cara, presta atenção, seu animal, seu louco. Ele ganhou. Ele conquistou o status de fazer esse tipo de remada e desenvolver. Seu louco. Você não sabe nada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tirando do chão, velho. Tirando do chão. Olha lá. Está muito em pé. Está errado. Oh, Dory Ace. Você está errado, velho. Seu louco. É você que está errado. Você tinha que estar em outro planeta. Não aqui. Então, olha só, cara. Olha só. Ah, ele fez poucas repetições. Não é hipertrofia. Seu louco. Hipertrofia não é uma série. É o treino inteiro. Olha, ó. Pré-exaustão. Pré-exaustão no pullover. Máquina. Tem que ser na máquina. Eu vou deixar aqui na descrição ou no card onde eu explico isso. Mas tem que ser na máquina. Olha só. Depois, aqueles... Aquela máquina, né? Que é metade puxada, metade remada. Mais voltada por uma remada. Aí depois, remada curvada. Uma remada unilateral. Olha lá que bacana. Olha a consciência do cara, velho. Olha a consciência do cara. Esse cara aqui, ó. Que está... Que é o companheiro dele no Bloody Guts. Cara, tem vídeo dele. Ele está treinando pesado até hoje, cara. Aqui ele fica gritando na cabeça do Dory Yates. E o Dory Yates, olha lá. Nervoso. E tem vídeo desse cara. Eu não sei o nome dele. Esqueci o nome dele. Quem souber, deixa aqui na descrição. O canal dele. Deixa na descrição. Ele dá uma de louco até hoje, cara. Ele está nativo até hoje. Olha lá. Pessoal, eu sempre estou falando isso. Provavelmente, para quem sabe treinar. Treina intenso. Eu não estou falando pesado. Porque o pesado de um varia de outro. O importante é treinar intenso. Cara, você faz... Quem treina intenso, as coisas unilaterais, é quase... É quase um intervalo de descanso de um braço para o outro. Na mesma série. Uma série, o que é? Sei lá. Começa com o braço direito. Braço direito, depois o braço esquerdo. De um braço direito para o braço esquerdo. Velho. É quase um tempo de recuperação. Porque é intenso, velho. Não é fisioterapia. Não é musculação. Isso aqui é bodybuilding. Olha lá. Acabou o dorsal. Ele é uma coisa que casa muito bem. Posterior de ombro. Olha só. Posterior de ombro. Seu louco. Olha só. Olha só. Posterior de ombro. Casa muito bem. Ah não. Dorsal é só dorsal. Concordo. Mas eu faço isso daqui. Produção. Põe imagens de eu fazendo postulior de ombro. É casa muito bem. É muito bacana esse arremate. Tudo lá atrás. Então olha só. Você que faz quantos exercícios para dorsal? Quantos? Quantos? Ah, mas Maurício. Mas você está me comparando com o bodybuilder? Por isso mesmo, seu animal. Ele é bodybuilder. Faz bodybuilder. Então, se ele que é ele, faz só esses para dorsal, o que foi? Pullover, aquela puxada, a remada curvada e remado no lateral. Quatro. Você quer fazer 15 exercícios? Está errado. Entendido? Se ele que poderia estar fazendo 15, não faz. Porque o negócio é curto e intenso. O Dory Hades, ele prega muito isso. De uma série para outra. É assim, na preparação. Solta os músculos. De um exercício para outro, faz uma série preparatória. Eu recomendo. Olha só. Olha só. Dois exercícios para posterior de ombro. Você tem que usar dos diferentes estímulos para um grupo muscular. Por exemplo, você tem o aparelho de posterior de ombro e livre. Faça os dois. É completo. Tem que completar o negócio. Os dois se completam. Os dois tipos de execução. Se completam. Livre e um aparelho. Olha. Nossa senhora. Aí fica muito mimimi, cara. Muito mimimi. O que aconteceu? O que aconteceu? Lombar. Lombar. Não dá nem para dizer que é um treino com três grupos musculares. Ah, dorsal, posterior de ombro e lombar. Então, o meu treino de ombro são três grupos musculares. Não dá para dizer que é isso. É uma coisa só. É entendido? Você presta atenção. Fica até o final. Que é aí que vem o X da questão. Que eu estou sempre falando isso. É um negócio. É uma bola de neve. É dorsal, carro-chefe. Carro-chefe. Dorsal, posterior e lombar. Ah, não é. Entendeu? Não dá para dizer. Ah, são três. Nossa, estou cansando. São três. Você viu que o maior número de exercícios é um dorsal. Depois é pouco para posterior e pouco também. Acho que são dois. Ah, presta atenção. São dois movimentos. São dois movimentos para a lombar. Levantamento terra bem focado para a lombar. Levantamento terra bem focado para a lombar. Porque você pode fazer um levantamento terra só para o glúteo. Aqui é bem focado para a lombar. Mas é, entendeu? Vai diminuindo no final. O que acontece, cara? Tem gente. Eu não vou discutir se está certo ou se está errado. Eu vou aproveitar. Olha só, velho. Eu vou aproveitar que o Dory Ace está fazendo isso para dar a minha consideração. Que é o que eu recomendo. Cara, por mais que você tenha deficiência de lombar. Por que é bacana esse vídeo, velho? Ele é sensacional. Por que é bacana? Olha lá. Porque por mais que você tenha deficiência de lombar. Ah, eu tenho deficiência de lombar. Faz a lombar em outro horário. Em outras circunstâncias. Não no final de um treino de dorsal. Porque presta atenção. Você faz isso daqui. Olha lá. Você está fadigando para fazer dorsal, velho. Entendido? Olha aí. Imagina você começando com isso. Dory Ace começando. Por que o Dory Ace não vai começar com isso? Porque é o seguinte. Olha lá. Imagina começando com isso. Treinando de verdade. Olha lá. Olha lá. Treinando de verdade. Aí depois, velho. Vai para a dorsal. Aí. Imagina que tivesse começado com isso. Indo para a dorsal agora. Cara. Com essa fadiga geral. Que é um levantamento terra. Ah, mas eu estou fazendo. Porque a minha prioridade é o lombar. Velho. Para que esse gasto de energia? Porque aqui é lombar. Mas é levantamento terra. É lombar, mas é um gasto de energia para segurar. Enfim. Para se manter em pé. Enfim. Você sabe disso. Quem treina pesado sabe. Aí você faz a prioridade lombar. Mas depois, você vai fazer o dorsal com essa fadiga geral prévia, velho. Faz o dorsal monstro. Do jeito que deve ser feito. Aí você ou deixa para o final, velho. Ou deixa para outro momento. Mas não estraga o tanto de dorsal por causa disso. Ah, mas eu consigo fazer. Deve ser uma droga o seu levantamento terra, velho. Para depois conseguir fazer dorsal. Do jeito que o Dorian faz aqui, ó. Que é o jeito que resolve. O jeito que resolve. Faça o jeito que resolve. Beleza? Sensacional. Coisa maravilhosa. Pessoal. Muito obrigado por carinho. Aqui na descrição o meu curso de musculação totalmente online com preço promocional. Beleza? Muito obrigado por carinho. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. Olha só, a gente vai resolvendo, tá? Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.